Vem piranha pro céu Você está escutando o som da puxada É, não corre não, é, só na sabedoria Vem piranha pro céu O DJ passar roçando de bloco rajado Vem piranha pro céu A tropa passar roçando de bloco rajado Vem pra becar, na tropa toda acabou Olhando verde, eu sei que você já sabe Dá pra sentar, se impressionou quando eu apontei De mira laser, é do avô do lajão Juntos de botar, o que acontece na treta Vem piranha pro céu Vem piranha pro céu É só soltar, tão bem forte na sua buceta Eu sei que tu vai gostar Vem pra becar, na tropa toda acabou Olhando verde, eu sei que você já sabe Dá pra sentar, se impressionou quando eu apontei De mira laser, é do avô do lajão Juntos de botar, o que acontece na treta Vem pra becar, na tropa toda acabou Vem piranha pro céu Vem piranha pro céu É só soltar, tão bem forte na sua buceta Eu sei que tu vai gostar Vem piranha pro céu O DJ passa arruçando, de bloco e rajado Vem piranha pro céu A tropa passa arruçando, de bloco e rajado Vem pra becar, na tropa toda acabou Olhando verde, eu sei que você já sabe Dá pra sentar, se impressionou quando eu apontei De mira laser, é do avô do lajão Juntos de botar, o que acontece na treta Vem piranha pro céu Vem piranha pro céu É só soltar, tão bem forte na sua buceta Eu sei que tu vai gostar Vem pra becar, na tropa toda acabou Olhando verde, eu sei que você já sabe Dá pra sentar, se impressionou quando eu apontei De mira laser, é do avô do lajão Juntos de botar, o que acontece na treta Vem piranha pro céu Vem piranha pro céu É só soltar, tão bem forte na sua buceta Eu sei que tu vai gostar Vem piranha pro céu 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 Vem piranha pro céu